Olá, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriano Leonardo, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. Hoje eu vou falar de um assunto novamente sobre a artrose. Eu vou falar de seis maneiras de como a gente tem pra reverter essa doença. Antes de mais nada, se você já se trata da doença, se você tem interesse nesse tipo de assunto, na descrição desse vídeo aqui tem o manual Vencendo a Artrose. Você pode clicar lá, entrar e ser meu aluno ou aluna. E aí você pode acompanhar o tratamento da doença com o seu médico. O Vencendo a Artrose tem quatro módulos, que vai desde o diagnóstico da doença até prescrição de atividade física e fortalecimento pra cada grau de artrose. Sem dúvida nenhuma, vai te ajudar bastante a vencer essa doença. Mas vamos lá, como eu já falei em diversos vídeos, a artrose é uma doença degenerativa. Então ela acontece pela morte da cartilagem, que é o grande colchão que a gente tem entre os ossos das nossas articulações. E ao longo da nossa vida, ou por doenças prévias, essa cartilagem vai morrendo e a gente chega praticamente a ter o osso com osso. E a estratégia do tratamento da artrose mudou muito nos últimos anos. Antigamente, a gente só tirava a dor, fazia uma fisioterapia e falava pro paciente pra aguentar até onde desce e ir lá na frente fazer aquela cirurgia chamada de prótese de joelho, ou prótese de quadril, ou prótese de ombro, ou de tornozelo. E a gente sabe que hoje mudou muito. Hoje é possível a gente tratar o paciente sem fazer a prótese e a gente tem resultados excelentes hoje com diversas modalidades novas de tratamento. Então hoje a abordagem pra artrose é multidisciplinar e é integrativa. Um paciente que tem artrose, ele vai ter fraqueza muscular, ele vai ter agravo de doenças no corpo dele ou dela, inclusive depressão, ansiedade, e tudo tem que ser avaliado, tem que ser tratado em paralelo. E na ponta final, na ponta final do tratamento da artrose, sempre a gente tem que prescrever atividade física. A atividade física, ela tem impacto direto na doença, tem impacto direto na dor crônica que a gente tem no nosso cérebro e tem impacto direto na nossa função do nosso corpo. Hoje em dia, músculo é vida. Então hoje em dia, quanto mais você tem músculo, mais é fabricado um tipo de hormônio muscular, que é chamado de miocina, e a miocina vai agindo no cérebro, no coração, no pâncreas, no intestino e vai te mantendo mais vivo ou mais viva. Então é muito importante, na ponta final, a prescrição de atividade física. E hoje em dia, muita gente fica confuso, muitas vezes a pessoa tem artrose, corre pra uma academia ou começa a seguir aí dietas e formas pra tentar fortalecer, seguindo aí blogueiros, influencers, e a gente sabe que muitas vezes o resultado não é muito bom. Aliás, na maioria das vezes o resultado não é muito bom. E eu vou apontar aqui os seis principais erros na execução dos exercícios e de forma de você conseguir ganhar essa massa muscular. Então é importante você ficar até o final pra que você entenda não só o meu raciocínio, como cirurgião de joelho, mas também como médico do esporte. Então a primeira grande dica, que eu martelo muito no curso Vencendo a Artrose, é fazer o diagnóstico correto e tratar de maneira correta a artrose. Então hoje em dia, isso é uma panaceia de remédios, de suplementos e de tratamentos. Existe muita confusão no diagnóstico da artrose. É muito frequente eu aqui no meu consultório pegar pessoas que têm diagnóstico de artrose e na verdade não têm a doença e vice-versa. Então é importantíssimo a gente ver o que está acontecendo com aquela articulação, pensar em sexo, idade e nível de atividade física pra gente poder tratar de maneira correta. Uma artrose precoce numa pessoa de 30, 40 anos de idade, com a mesma imagem de uma pessoa de 80 anos de idade, o tratamento é completamente diferente. Então a primeira grande dica é tratar de maneira correta a artrose. A segunda dica é muito simples. Você tem que se manter forte, sempre. Em outras palavras, ou você usa ou você perde massa muscular. Nosso organismo é muito inteligente e ele tende a poupar energia. Então o músculo é uma usina que queima muita gordura, queima muita energia. O nosso corpo vem desde a época pré-histórica sempre tentando reduzir o gasto calórico. Então parou de fazer atividade física, a gente perde de maneira muito rápida a massa muscular. Então é muito importante se manter ativo ou ativa. E a prescrição dessa atividade física, ela vem sempre depois da reabilitação. Então primeiro é importante você fazer uma fisioterapia, é importante você ativar bem a sua musculatura, depois fazer uma transição, ou seja, o fisioterapeuta vai conversar com o treinador, o treinador dá sequência e vai incrementando esse ganho de massa muscular. Então lembrando, músculo é vida e você tem que se manter forte. Número 3, não faça dietas restritivas de redes sociais. Apesar da gente ver em Instagram, aqui no YouTube, diversos blogueiros aparecendo com a barriga trincada, magrinhos, muito esbeltos, etc. Mas muitas vezes eles estão lá forçando uma dieta só para poder gerar um pouco mais de engajamento e essa dieta pode não servir para você. E a gente sabe que uma dieta muito restritiva vai fazer a gente perder massa muscular. Muitas vezes a pessoa emagrece, realmente ela acaba perdendo peso na balança, mas também perde massa muscular. E a gente começa a ter os problemas que eu falei aqui no número 1 e número 2. Então sempre consultar ou um médico nutrólogo ou uma nutricionista, fazer um exame chamado de bioimpedância para a gente ver o quanto a gente tem de taxa de gordura no corpo e a partir daí atacar essa redução de gordura através de uma dieta muito bem elaborada. Número 4, importante variar as atividades físicas se você não quer perder massa muscular. Novamente, o nosso corpo é preguiçoso, ele vem lá da pré-história tentando poupar energia e se você faz só uma atividade física, por exemplo, só musculação, só caminhada, só hidroginástica, só natação, existe uma adaptação metabólica, a gente não cria mais músculo, muitas vezes acaba perdendo músculo só fazendo aquele nível de atividade física X vezes por semana. e a gente sabe que lá na frente a gente paga as consequências por perder massa muscular. Então é importante você consultar um treinador, o treinador formado em educação física vai fazer uma coisa chamada de periodização, que é atividade física todos os dias da semana, variável, e esse treinamento tem que ser modificado ao longo da sua vida. O mesmo treino que você começa no final do ano não pode ser o mesmo treino do final do ano. Assim a gente dá um impacto metabólico no nosso corpo que é preguiçoso e a gente mantém a massa muscular. Número 5 é muito importante e pouquíssima gente fala aqui nas redes sociais sobre a importância de você manter uma ingestão de proteína para que essa proteína chegue no seu músculo. Então a gente sabe hoje que essa taxa de ingestão de proteína varia de 0,8 a 1,5 o peso da pessoa. Se você ficar sempre abaixo disso, a tendência é você perder a massa muscular. Muitas vezes o seu próprio corpo, ele deixa de queimar gordura, passa a queimar o músculo como fonte de energia, você mantém o mesmo peso, mas começa a perder massa muscular. Então novamente precisa fazer esse exame chamado de bioimpedância e o teu nutricionista ou teu nutrólogo vão te prescrever uma taxa de proteínas que você tem ingerido durante o dia. Se não for feita essa ingestão, muitas vezes você perde músculo. E lembrando que na terceira idade, muitas vezes essa taxa de proteína, ingestão proteica durante o dia, ela mais que dobra. Então é importantíssimo, é acompanhamento médico, sem dúvida nenhuma. E a sexta e última dica, que é muito importante, que pouquíssima gente também fala em rede social, é que uma vez por semana a gente tem o chamado descanso, que é muito popular, chamado de recovery da língua inglesa. É o dia que você praticamente não vai fazer nada para que seu organismo consiga reagrupar aquele colágeno lá do seu músculo, da sua cartilagem, refazer a matriz óssea de quem está fazendo caminhada, corrida, musculação. Mas esse recovery, o ideal é que você faça o chamado repouso ativo, ou seja, não fique 100% parado, não fique num sofá, não fique sedentário. Fazer uma caminhada leve, 20, 30 minutos, um exercício na água leve, para que você mantenha o teu corpo sempre ativo. Nosso corpo foi feito para movimento, e é muito importante a gente manter a nossa massa muscular, porque como eu falei no começo do vídeo, músculo é vida. Bom pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você, que gosta de vídeos éticos, que conhece pessoas que se trata de artrose, para pausar um pouco esse vídeo, mandar para o WhatsApp, para essa pessoa, às vezes a informação que eu estou passando é muito importante para ele ou para ela. Se você tem interesse em vídeos éticos, fica à vontade para me seguir aqui no meu canal, já pode dar um joinha nesse vídeo aqui, me ajuda bastante a engajar ele, e levar para outras pessoas. Como atendo muita gente fora de São Paulo, para mim é muito importante saber de onde você está vindo. Então escreve aqui na descrição, a sua experiência sobre o tratamento da artrose, e aonde você mora, para eu saber mais ou menos aí, de onde estão vindo meus seguidores. Novamente sobre o curso Vencendo a Artrose, se você está se tratando dessa doença, fica à vontade para você entrar, link na descrição do vídeo, seja um aluno meu. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, também fica à vontade para escrever aqui nos comentários, aqui de baixo. Me siga nas redes sociais, para acompanhar minha vida como cirurgião de joelho. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.